Música São 11 horas e 49 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade Você que tem do outro lado, acompanhando a gente, não se esqueça de ligar 3307 39 51 e 3307 39 52 Liga e faz a sua denúncia que a gente tá aqui só pra você Espero que tá fazendo só pra te atender Olha só gente, no dia das mães, muita gente foi lá almoçar com as mães e tudo Infelizmente quem já tem a sua mãezinha que já foi lá pro outro plano, né? Já tá lá com Deus, também foi pra fazer homenagens nos cemitérios da cidade E a gente vai trazer agora pra você como é que foi essa movimentação nos cemitérios da capital Direto aqui na tela do programa Giraçóis foram as escolhidas da Maria para decorar a sepultura da mãe dela De seis em seis meses eu venho trocar todas as flores É um meio de eu prestar uma homenagem pra minha mãe, né? Nunca vou esquecer dela, me acostumo, mas me acostumei de ter perdido ela Mas nunca vou esquecer minha mãe Essas duas irmãs também chegaram cedo para prestar as homenagens Todo dia das mães, dia dos pais, dia de finada A gente veio aqui e só ficou a saudade Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós Esta é a frase no túmulo da Milka Figueiredo A enfermeira morreu esmagada com o esposo Depois que uma carreta tombou em cima do carro deles Quando subia uma ladeira perto do centro de treinamento do Detran na Zona Norte Foi em setembro de 2014 Mas para a mãe da Milka, parece que foi ontem E a cada dia mais a tristeza aumenta, a saudade que deixou Uma mãe muito virtuosa mesmo, trabalhadora, honesta Diga de uma mulher que morreu em busca de sonhos Movimentação intensa nos cemitérios da capital nesse domingo O do Tarumã na Zona Oeste foi um dos mais lotados Cassiano veio com a família homenagear a avó que morreu no mês passado Quando uma pessoa especial para a nossa vida se vai Esse sentimento não acaba E o que nós estamos fazendo aqui não é só hoje Mas é todos os dias que a gente tem que fazer Lembrar das pessoas que nós amamos O São João Batista na Zona Centro-Sul também ficou movimentado Mais de 40 mil pessoas passaram pelos seis cemitérios da capital Nesse fim de semana, segundo a estimativa da Secretaria Municipal de Limpeza Pública Olha aí, gente Realmente, nesse dia O que eu sempre digo, né Vamos viver a vida com os nossos pais, com as nossas mães Sem, para depois que acontece uma situação como essa Quem está sem sua mãe, quem está sem sua família Para você não se questionar Poxa, eu podia ter feito mais Eu podia ter visto mais Eu podia ter amado mais Perdoado mais, né E aí agora eu não posso fazer mais nada Porque ela já morreu E eu não posso fazer mais nada Então deixa eu dizer uma coisa para vocês É difícil Não é fácil não você ter uma boa convivência A relação de mãe e filha Mãe e filho Às vezes tem muito amor, muita afinidade Mas também tem desencontros E nesses desencontros Os filhos é que tem que ceder Nós é que temos que ceder Não é a mãe que tem que mudar pela gente Nós é que temos que mudar pela nossa mãe Vai conversando aqui, vai virando ali Vai fazendo um carinho aqui Na hora que está aí estressado, irritado Sai de perto, vai dar uma volta Mas a gente tem que tentar viver essa vida Sem senões Sem senões Senões não Sem senões Ou seja Sem que a gente Depois que a mãe foi Depois que o pai foi A gente não vai dizer assim Puxa vida Como eu estou com remorso O remorso é uma dor assim Que não tem cura O remorso é uma dor que não tem cura A única coisa que a gente tem Para poder evitar o remorso É fazer, ter medidas profilácticas Que é ter amor Ter cuidado Ter carinho E não ficar com essa história De ficar brigando agora Ficar fazendo coisa agora Para poder depois lamentar Agora a gente tem filho Que não tem remorso nenhum Tem filho Que nasceu da barriga da mãe Mas a mãe tem um amor enorme Por ela e por ele Porque ele mesmo que é bom Não tem amor nenhum Olha essa história Que eu vou trazer para você No dia das mães Ontem Um homem foi amarrado A um tronco de madeira Por moradores do conjunto Viver Melhor Na zona norte da capital Você que é que ele fez? Chegou em casa Chumbado Chegou em casa Cheio da droga na cabeça E foi bater na mãe Mostra a imagem dele aí Amarrado Olha aí Olha aí O que a droga faz Olha que inferno Que é essa droga Ele foi encaminhado A delegacia da mulher Sem ferimento Ele não apanhou não Viu minha gente? Ele não apanhou Ele só foi amarrado Num tronco Para poder acalmar A cabeça dele Porque o bicho é um drogado É drogado Está usando droga E aí queria bater a mãe A mãe desistiu de prestar queixo E o homem foi levado Para a casa de um irmão Porque é mãe Mãe tem esse amor todo Que dá conta do recado Dá conta dela E dá conta do filho É mãe E aí o cabra Está aí Chegou a bater na mãe Deve ter chegado Amorrecido Querendo dinheiro Para poder usar droga A mãe disse que não ia dar Óbvio que qual é a mãe Que vai dar o veneno Para o filho morrer Nenhuma mãe vai dar o veneno Para o filho morrer Nenhuma mãe vai dar o dinheiro Para o filho poder comprar o veneno Para morrer Não vai fazer isso E aí a população foi lá E amarrou Você acalma aqui cabra Você acalma aqui E amarrou ele Nessa perna manca aí Que o diretor está me corrigindo aqui Dizendo que a perna manca Foi amarrado aí Nessa perna manca Que tristeza né Como é que a pessoa Fica assim jogada no lixo Por causa de droga Gente eu vou dizer uma coisa Para você É Eu até falei aqui drogado Mas a pessoa é adicta O uso de droga É uma doença Ser viciado em droga É uma doença Assim como o álcool O alcoolismo Também é uma doença Mas aí quando a gente vê Essa situação aqui toda A gente se pergunta assim É a única doença Que você escolhe ter Escolhe Porque a droga Pula para dentro do teu nariz A cocaína vai lá E se joga para dentro do teu nariz Não se joga A bebida Pula dentro da tua boca E se mata lá dentro da tua boca Para poder cair lá no teu estômago Não Você vai lá e usa Então apesar de todo o trabalho Tem trabalho sim Os psiquiatras Que são as pessoas que cuidam Ali para poder tentar Tirar a pessoa daquele vício O NA Os narcóticos anônimos Que tem meu respeito E minha reverência Porque pense numa Numa associação Cuida Né Num grupo Que cuida Do usuário De torpecente E salva vidas Mas sabe quem é Que pode se salvar mesmo Quem é que resolve mesmo O uso de torpecente Para cada pessoa A própria pessoa Ela tem que ter força de vontade Tem que segurar a onda E dizer Não Não vou usar Não vou me dobrar A minha vontade Não vou fazer isso comigo E não vou fazer isso com a minha família Porque isso é uma desgraça Droga É uma desgraça Droga acaba com pai Acaba com mãe Acaba com filho E tem gente que casa ainda E ainda tem filho O filho pequeno Ficar lá A gente acha que vai se salvar E vai corrigir a vida Porque tá com filho pequeno lá E cai na merda de novo É uma onda viu 11 horas e 56 minutos Vamos mudar de assunto Eu podia falar essa palavra Diretor aqui no programa Será que vai dar problema Para mim Depende Fala que por você Lá Acho que não Deixa eu falar 11 horas e 56 minutos Você que tem do outro lado Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Porque tem premiação Porque aqui quem manda É você Que tá aí do outro lado Que a gente tem prêmio Aqui no nosso programa Da convidada Olha só a ganhadora Regina Isso Tudo bom Regina Tudo ótimo E quem é essa criança linda? Lorena Lorena Toda arrumada Vem cá Lorena Vem cá me dá um abraço Me empresta com essa tiara Eu quero botar essa tiara Aqui na minha cabeça Tá aqui Eu quero usar essa tiara Vamos lá Regina Vem de que bairro? Vem Vem da Colônia Terra Nova Ficou bonitinho Ficou lindo né Lorena Ficou bonitinho Eu te devolvo no final Vou só te entrevistar com ele Tá bom? Vou te devolver no final Colônia Terra Nova Isso Ganhou na sexta-feira Na sexta-feira Eu não tava aqui Quem tava aqui era a Mariana Rocha Fazendo o nosso agora premiado Correto E aí quando ela disse alô Que foi que falou? Reverso 92 E o seu jeito reverso de ser Aí ganhou Ganhou gente né Lorena Quem é que vai pegar esse vale compras lá No valor de 100 reais? Bem Como ontem foi o dia das mães né Então vai eu né Lorena Esse presentão é pra mãe né Pra mim e Regina Lorena vai dar de presente pra tua mãe isso aqui Sim É? Tu vai com ela lá pra poder dar pitaco na roupa? Uhum Vai Ela vai escolher tua roupa lá viu Regina Vai Lorena Porque Lorena é toda estilista cara assim Toda fashionista Lorena não dorme no ponto não Lorena não entende Lorena entende bem Tem quantos anos Lorena? Oito Olha ali pra câmera Lorena Olha ali ó É Estuda claro né Qual é o horário da tua aula? É Sete horas Da manhã Acorda bem cedinho Foi né Não foi hoje Sem despertador Mas só hoje que ela não foi Não ela foi Ela foi Só que saiu um pouco mais cedo Tu foi lá buscar Olha Ela acorda sem despertador Ou seja Já é responsável Mesmo com oito anos né Lorena? Sim Tu gosta de faltar aula? Não Não Quem são teus colegas? Manda beijo pros teus colegas Beijo meus amigos Beijo meus amigos Não tem nenhum melhor amigo assim? Melhor amiga? Nada? Tem Diz o nome dela Tem a Letícia Oi Letícia A Raíssa Raíssa A Maísa Maria Clara Que é a filha da minha professora Maísa Maria Ela é amiga da filha da professora Olha só aí Diga o nome da professora Luciana Luciana A professora Luciana Ela tá aqui tá Mas ela foi pra aula Ela foi pra aula E saiu agora né Regina? E saiu agora Verdade E saiu agora A Lorena é bem aplicada E eu posso mandar um alô pra minha comunidade? É pra você minha filha Fale Então eu quero mandar um alô pra todos da colônia Terra Nova Em especial a minha comunidade Nossa Senhora do Rosário Que é a comunidade católica Que sou! Então um beijo especial pra todos Ah beijo especial para a sua história Não posso ouvir falar de comunidade católica Que me lembra aqui do nosso querido Carlinhos Carlinhos é ministro da igreja católica Essa pessoa maravilhosa que é Carlinhos Deixa que eu coloco aqui pra você Vamos ver aqui se eu consigo ajeitar Que linda Tá machucando aqui a orelha aqui do outro lado Linda Ficou linda Obrigada viu Regina É um prazer estar aqui com vocês Um prazer é meu Você é linda Não Tô arrumada Tô maquiada Muito obrigada A gente engana bem quando a gente tá arrumada Viu Regina A gente engana bem que sofre Obrigada viu Eu que agradeço Um beijo Um beijo Um pedida Agradeço ao reverso Essa é a reverso Leonina Cimento Um grande beijo Obrigada Estude Olha Deixa eu dizer pra você uma coisa Tudo que você quiser ser Você pode ser Tá? É só querer O que você quer ser? Quando você quer ser? Artista plástica Artista plástica Vai ser artista plástica E acabou Tá bom? Vai fazer exposição lá na Inglaterra Vai fazer exposição lá na França Ok? Tudo que você quiser você pode ser Tá bom? Então tá bom Regina obrigada viu Obrigada eu Eu que agradeço Tá bom Mas estuda muito Tem que estudar bastante Negócio de artista plástica Não pensa que é só fazer pintura não Tem que estudar muito Tem que estudar os pintores famosos A história da arte Saber todos os quadros que tem lá no Louvre Vai procurar o Louvre depois Tá? Ver todas aquelas coisas lá Tá bom? Vai logo estudando a partir de agora Tá? Um beijo Regina Tchau gente Obrigada Tchau Doze horas e um minutinhos Doze horas e um minuto Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vamos lá pra denúncia da comunidade Bruno Fonseca Bruno Fonseca hoje já fez uma entrada Tá lá no Amazonino Mendes E vai trazer pra gente a denúncia de uma ponte Uma ponte que tá toda destalbada Como ele disse Toda destalbada Tauba Né? Não é tábua não É tábua Tá? Tá toda despedaçada Quebrada Aquela história toda E o Bruno foi lá Já conversou com alguns moradores Mas ele continua conversando com eles E é o destaque A denúncia da comunidade A gente volta pra Paz Amino Mendes E traz com o Bruno Fonseca Bruno A gente viu aí, né? A ponte que fica ali atrás Que é a ponte da rua 50 Pra beira do Igarapé E agora a gente vai mostrar Aqui na rua Itaité Aqui no mutirão A outra ponte Que cedeu aqui, ó E olha só A gente vê aqui, ó E que a qualquer momento Pode ceder mais ainda É até perigoso a gente estar aqui E a gente vê, ó Que tem muita gente Que trabalha aqui nas proximidades Tem famílias que moram À beira aqui dessa rua E que se torna perigoso Pra as pessoas passarem por aqui A gente espera urgentemente Alguma resposta Aí da Secretaria de Infraestrutura Diego, tá piorando aqui, né? Tá piorando Ali que eu bati a foto Já levou, acho que a chuva de hoje Levou aonde que eu bati a foto Tinha uma geladeira ali Que eu tava em cima da geladeira E ali dá pra gente bater foto ali por baixo A gente entra por aqui, ó Entra por aqui, ó Olha só Ele quer tirar foto Calma, homem A gente tá filmando Vem cá, Diego Vem cá falar comigo, rapaz Para de correr Para de correr Olha só Então esse é o real problema, né? Aqui da rua Itaité Muitas motos passam por aqui Pessoas, não é isso? E o Pirego também tinha gente Ontem tinha bastante gente Aqui em cima da ponte vendendo Mas como eu perguntei do rapaz Tava cedendo Tinha um trator tentando consertar Que cedeu mais e mais Realmente é complicado A gente pede Então muito obrigado, viu Diego Pela sua participação Aqui no programa da comunidade A gente pede realmente Então pra que a secretaria responsável Possa solucionar o problema dos moradores São muitas pessoas aqui, ó Olha só São muitas pessoas que trabalham na feira Que fazem aqui a feira todos os dias Aqui na rua Itaité Então a gente pede aí As autoridades mais uma vez Frisando Autoridades competentes Que possam solucionar Os problemas dos moradores Aqui do mutirão Vamos com você no estúdio Com essas imagens aqui, ó Bruno Fonseca Parou agora Obrigada, Bruno Olha só que situação Como se não bastasse Toda essa problemática da ponte A gente vê muito lixo ali na beirada, gente Esse lixo aqui Quem joga é a gente E a gente já diga a população, né Porque eu não tô lá pra jogar o lixo Mas a gente precisa ter essa responsabilidade Com o meio ambiente Não jogar lixo nos igarapés A Prefeitura de Manaus Aí a gente precisa dizer isso aqui Gasta um milhão de reais Pra poder limpar igarapés Limpar aí esses locais da cidade Onde a gente quando venha cheia Traz toda essa sujeira pra cima E depois ela vai A Prefeitura de Manaus Fazer essa limpeza toda Gasta uma fortuna Que podia ser revertido em serviços Para toda a comunidade Por quê? Porque a gente tem essa falta de educação Que é jogar lixo no meio ambiente Nós solicitamos o contato A gente chegou a solicitar a nota da Secretaria Municipal? Não, né? A gente vai solicitar a nota aí da Secretaria Municipal Vamos esperar que... Ah, o diretor tá me dizendo assim Que a gente solicitou e que ainda não chegou O pessoal que tá assistindo a gente lá na Seminf A assessoria de comunicação que sempre assiste Sempre fica todo mundo ligado no programa da comunidade E assiste a gente aqui Vamos tentar responder aí Pra ver se até o final do programa A gente responde a população Olha só, gente A gente sai de lá do Amazonino Mendes E vai lá pra Praça... Vem aqui pra Praça 14 de Janeiro Que é aqui na Zona Centro-Sul, né? Um incêndio de grandes proporções Atingiu cinco casas de madeira O caso aí foi um problema danado Todo mundo ficou muito preocupado E desconfia-se que o incêndio seja criminoso E foram encontrados ali no local Alguns galões de gasolina Será que a gente queimar desse jeito? Vamos acompanhar a reportagem Solta aqui na tela pra mim Me dando fogo! O vídeo mostra o desespero dos moradores Baldes com água foram usados Para tentar conter o fogo Que se espalhou rapidamente Orlene morava em uma das casas atingidas Eu cheguei agora, não sei de nada também Perdi tudo, tudo, tudo pra vai dentro Foi na madrugada deste domingo Um incêndio de grandes proporções Destruiu uma vila na Praça 14 Zona Sul de Manaus O fogo atingiu cinco casas Duas delas com perda total Hoje pela manhã Os moradores encontraram Esses galões de combustíveis Dentro de uma das casas O que levanta a suspeita De que o incêndio Possa ter sido criminoso Segundo os moradores Os galões foram deixados aqui Depois do incêndio Supostamente a gente não sabe De onde começou Mas tem uma interrogação Porque depois que esse incêndio Começou tudo aqui Na casa de baixo O assoalho continua intacto, correto? Então, pela manhã Da parte de cima Da casa do vizinho Apareciam os combustíveis Os galões de combustível Em cima do entulho Ninguém saiu ferido Porque a maioria dos moradores Não estava nas casas Quando o fogo começou Orlene perdeu tudo Até a cadeira de rodas Da filha Portadora de uma deficiência Estou com a roupa do corpo Vem dizer com meus filhos lá Vocês vão se abrigar onde agora? Eu vou ficar para lá Por causa da minha sogra mesmo Por enquanto Quem puder ajudar Pode ligar para este número Que aparece no seu vídeo Esse foi o segundo caso De incêndio registrado Na Praça 14 Em dois dias No início da manhã de sábado Um galpão do antigo sucatão Pegou fogo na rua Emílio Moreira A suspeita também É de que o incêndio Tenha sido criminoso Olha só gente Vamos chamar logo Porque o Jusceli acabou Fazendo referência Porque ele foi Fazer essa reportagem Aqui da Praça 14 Mas nós também Vamos trazer informações Sobre esse incêndio Que aconteceu no sábado Lá no galpão do sucatão Quem vai trazer os detalhes Para a gente aqui na tela É o Fred Rocha Fred é contigo Essas imagens mostram A dimensão do incêndio A cortina de vumaça Logo se formou no céu Os vizinhos acordaram às pressas Quando eu me acordei agora Já às seis horas O pessoal bateu na campainha Que eu abri a porta Eu já estava aguentando Eu saí bem dizer Quarte cueca Eu, mulher, filha O fogo começou bem cedo Por volta das seis e quarenta da manhã É um depósito Que estava todo fechado Tivemos que ter acesso Abrindo pela lateral Para poder atacar as chamas Que ali existiam Apesar do esforço dos bombeiros O telhado não resistiu às chamas E veio abaixo Um ônibus que estava dentro do galpão Também pegou fogo Além do ônibus Lá dentro tinham restos de bijuterias Fantasias É que segundo informações O galpão abandonado Pertence a um grupo de lojas Que deixou o mercado local Há mais de quinze anos Vinte e quatro bombeiros Trabalharam para conter as chamas Foram usadas também Oito viaturas E cinquenta e quatro mil litros de água Segundo o corpo de bombeiros Ainda não é possível dizer As causas do incêndio Mas este senhor Que tomava conta do local Acredita que foi criminoso Porque não existe elétrica no galpão Nem fiação ainda fora Interligando no nosso quadro E pegou fogo dentro do galpão Galpão todo fechado Inclusive Foi ele quem colocou Essas grades Na frente do galpão Por segurança Porque o pessoal Estava invadindo Os vândalos Para fumar droga Essas coisas E os vizinhos solicitaram A gente resolveu Morar Apesar da proporção Do incêndio Ninguém ficou ferido As casas vizinhas Também não foram atingidas Parte da rua Emílio Moreira E também da Ipichuna Foram interditadas Durante os trabalhos Dos bombeiros Olha só gente Vamos lá Vamos fazer as duas informações Primeiro a gente vai lá Para a Praça 14 Eu quero por favor Cris As imagens Daqueles galões De combustível Que era a gasolina Que estava ali dentro Então aqueles galões Realmente Se aqueles galões Estivessem lá Na hora do incêndio Eles não estavam ali Para contar a história Eu tenho a impressão Ou então eles estavam Fora de onde estavam As chamas ali Porque a gente vê Que um dos galões Está parcialmente queimado Sim Olha aí Então ele não apareceu Depois que o incêndio Foi contido Porque se ele tivesse aparecido Depois do incêndio Contido Ele não estava aí Todo retorcido Por causa das chamas Porque chegou O calor da chama Chegou a deformar O galão de plástico Que a gente está vendo aqui Então não se sabe Se as casas pegaram fogo Por causa de gasolina Isso que vai chegar Realmente a essa conclusão Vai ser o corpo de bombeiros Até porque se essa gasolina Estivesse na hora do incêndio Não estava aí Para contar a história Além desse galão Que a gente está vendo Que está retorcido Tem uns outros também Tem umas imagens Outras imagens assim Ali que apareceu Quando o morador Uma das pessoas Estava ali conversando Esse aqui É o caso lá Da Praça 14 de janeiro Isso aí vai ser investigado Cinco casas foram destruídas Por causa desse incêndio Que aconteceu No fim de semana Aí a gente vai Lá para o galpão Da Do sucatão Eu vou dizer O sucatão O sucatão fechou Era um grupo realmente Muito forte Na cidade E o sucatão O sucatão Acabou fechando as portas Mas alguns remanescentes Alguns produtos Do sucatão Estavam guardados Nesse galpão Que segundo O cuidador Do galpão Segundo o responsável Pelo galpão Não tinha energia elétrica Lá dentro E já estava lá fechado Há 10 anos Como foi que pegou fogo Esse galpão? Como foi que pegou fogo Esse galpão? A gente pergunta, né? Vai ser investigado Também pelo corpo de bombeiros Que vai tentar chegar Às causas do incêndio Chegando às causas do incêndio Olha aí Que você está acompanhando As imagens agora aí Não sei se foi alguém Que está interessado em comprar Não sei se tem alguma proposta de compra Ninguém queria vender E aí vamos tocar logo Isso acontece, viu minha gente? Tem gente que é muito maligna Tem gente que para fechar um negócio Faz qualquer coisa Tem gente que não Mas tem gente que para fechar um negócio Faz qualquer coisa Tá aí, ó Foi tudo destruído O telhado do galpão Veio abaixo Como você está vendo aí O ônibus que estava dentro do galpão Também pegou fogo Foi uma destruição total Agora o responsável pelo local Vai ter que fazer a limpeza Vai ter que tentar ver o que vai resolver Se destrói o resto Se quebra logo o resto Vende o que está acontecendo Ou sei lá o quê Mas são dois incêndios Que a gente se questiona Não tinha ligação elétrica dentro do galpão Como é que pegou fogo? Dez anos? Será que tinha alguém fumando maconha ali perto E aí tocou fogo ali nas fantasias? Porque fantasia que faz combustão, né? Pega fogo rápido Porque é pena É material ali Que papelão e tudo E joia não pega fogo rápido Mas ali no polo acaba derretendo também Junto com todo o material que estava incinerado Incinerado não Que pegou fogo ali E o caso lá da Praça 14 Também é um caso que vai ser discutido Eu tenho a impressão realmente Que aqueles galões Podem não ter sido a causa ali do incêndio Ou então alguém chegou Foi lá Tocou fogo Perdeu o controle do incêndio E acabou chegando fogo Perto de onde estavam os galões Mas não Os bombeiros chegaram a conter as chamas na hora E acabou que não Chegou a pegar fogo também os galões Mas enfim O corpo de bombeiro vai ter que investigar isso aí E a gente segue aqui acompanhando essas notícias E depois a gente vai trazer mais informações pra você Outras informações pra você aqui do outro lado Mas agora a gente muda assim Muda aí de assunto Muda aí de assunto Porque tem dica aqui no nosso programa da comunidade 12 horas e 13 minutos Vem aqui comigo, vem Gente, olha só Pra acabar com a queda de cabelo Ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair Imecap Hair faz seus cabelos pararem de cair Logo nos primeiros dias de uso Não acredita não? Vou te provar Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu passei por um período de muito estresse E meu cabelo começou a cair demais Toda vez que eu penteava Saía muito cabelo Aí uma menina que trabalha comigo Me indicou Imecap Hair Eu experimentei e gostei Meu cabelo parou de cair Começou a crescer Hoje ele tá bem mais forte E com muito mais volume Imecap Hair funciona mesmo Viu só? Não se deixe enganar Com qualquer promessa não Só Imecap Hair age na raiz do problema Fortalecendo os fios E evitando a queda dos cabelos Imecap Hair dá mais brilho Volume e vida para os seus cabelos Contra a queda de cabelo Exige Imecap Hair Imecap Hair está à venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Agora ao chegar à farmácia Se me oferecerem outro produto Não aceite Exige Imecap Hair 12 horas e 14 minutinhos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Presta atenção no que eu vou trazer pra você Depois do intervalo, hein? Um pessoal que tava roubando tudo Lá na Cosme Ferreira Tava dentro de um carro laranja População identificou A viatura foi atrás Acabou batendo na viatura E conseguiu prender os dois bandidos É destaque de polícia que a gente traz Daqui a pouquinho Não sai daí não Não sai daí não Quebra, quebra essa porta, quebra